Temos a mais um, ao final da semana, hoje queria falar convosco acerca de dois temas. Queria falar de alguns contornos, dos aspectos noticiosos do que podemos chamar de crime da barbearia e depois queria falar do comportamento dos bombeiros na sua manifestação junto à Assembleia da República. Pois bem, começando pelo primeiro assunto. Imaginem que havia um indivíduo jovem que frequentava sites nazis e que cometia um triplo homicídio. Será que a comunicação social deveria dizer que esse jovem frequentava sites nazis? Na minha opinião deveria. E deveria porquê? Porque um site nazi é, digamos, um caldo social ou um caldo que incitou ódio, que incita à violência e tudo mais. Portanto, eu conseguiria compreender melhor o comportamento desse jovem se eu soubesse essa informação. Iria-me ajudar a contextualizar o ato. Agora, suponham que, ou vejamos estas notícias. Um pai é morto porque procura impedir um casamento forçado da filha e que lhe raptem a filha. Duas famílias, na semana passada, envolvem-se num tiroteio no peso da régua, sendo que há feridos, mas os feridos recusam a ir ao hospital. Há um triplo homicídio em Lisboa. Pessoas dessa família dão dinheiro ao homicida. Ele consegue fugir, ainda não foi apanhado. Portanto, supõe-se que terá uma rede social que lhe permita estar foragido a um horrível crime. Será que não há aqui algum elemento que me ajude a compreender o contorno social deste crime? Eu penso que sim. Eu penso que há aqui um elemento que falta nestas informações que me ajuda a compreender o contorno social deste crime. E o elemento que eu me estou a referir é a pertença étnica do grupo deste sujeito. Para mim era importante que neste tipo de notícias não houvesse censura e eu vou explicar porquê. A razão que nos impede de falar nisso, a razão legal, é uma razão que foi feita com a melhor das intenções possíveis. Ou seja, é feita para evitar racismos. Agora, eu o que digo é que quando nós deixamos de abordar um problema, fazemos de conta que o problema não existe, isto normalmente dá péssimas resultados. Isto aconteceu muito com grupos étnicos no Reino Unido e em França, em que se deixou que apenas frejas extremistas, no caso ligadas à direita radical, falassem deste tema e quanto a mim os resultados foram péssimos, ou seja, ajudou apenas que crescesse esse tipo de grupos, normalmente preconizando-se soluções demagógicas e que tudo aquilo que eram temas que podiam preocupar as pessoas deixaram de poder ser abordados. Deixa-me só dizer que, obviamente, sou contra qualquer manifestação de racismo e, nomeadamente, penso que as pessoas que mais sofrem são as pessoas que pertencem a estes grupos étnicos e que são pessoas decentes. É o tal pai que procura proteger a filha de um casamento forçado. É uma pessoa, como pessoas que eu conheço, que procuram encontrar emprego, empregos normais e que não lhes dão emprego por causa da sua origem étnica e que, como tal, ficam em situações muito complicadas, são pessoas com as quais eu sou solidário. Mas eu entendo que criarmos mantos de silêncio, criarmos temas tabuos, não é a melhor solução para enfrentarmos um problema que temos. Por fim, queria muito rapidamente falar do comportamento dos bombeiros junto à Assembleia da República. Pois bem, eu não sei quais eram as reivindicações dos bombeiros, em que medida é que poderiam ter razão ou não nessas reivindicações. Agora o que eu sei é que há formas indignas das pessoas se indignarem. E quando eu vejo bombeiros a comportarem-se como pirómenos, quando há bombeiros que invadem a escadaria da Assembleia da República, quando há bombeiros que fazem fogueiras com pneus, eu aí perco alguma solidariedade que poderia ter com eles. Conforme isso, eu não conheço o caso, não sei se estou a solidariedade com eles ou não. Mas quando vejo a forma de se comportarem, eu perco qualquer simpatia que poderia ter com eles. É muito importante que haja um estado de direito, de respeito, especialmente quando estou a pensar em pessoas fardadas que têm alguma autoridade. Era isto que tinha para conversar convosco. Cari-me fermo espaço para a semana.